Fala galera, beleza? Johnny Knoxville com mais um vídeo hoje pra vocês, até que enfim vai sair o sorteio que eu tanto prometi a vocês galera. Então é isso aí. Galera, chegamos a 10 mil inscritos, né? E tô muito feliz com esse número. E não é apenas um número, né? São pessoas que estão dentro da minha convivência diária no YouTube, pessoas que comentam, que curtem, que gostam do meu trabalho, e eu tô feliz com isso e eu gostaria de presentear a todos vocês. Mas infelizmente, não vai ter como, né? Então eu vou sortear um brinde, né? De coração a todos vocês. E no link desse vídeo vai estar o sorteio. Você vai clicar no link e vai seguir as seguintes regras. Primeiro, você tem que ser inscrito no canal do YouTube. Segundo, você tem que curtir a página do Face, Johnny Knoxville. Terceiro, você tem que curtir e compartilhar os meus vídeos do YouTube, galera. É simples, é fácil. Feito isso, você já vai estar concorrendo automaticamente. No link desse vídeo, na descrição aí, vai ter lá o link do participar. Você clica em participar e faz tudo certinho, conforme eu disse. As três regrinhas. Feito isso, não tem erro, você já tá concorrendo. O sorteio vai ser, galera, no próximo domingo, dia 3 de julho, beleza? Hoje é domingo, esse vídeo vai no ar ainda hoje. Hoje é dia 26. Ele vai no ar hoje, daqui a pouquinho, tá? E o sorteio vai ser daqui uma semana, no próximo domingo. E o que eu vou sortear? Galera, como eu tinha prometido, né? É essa réplica da MotoGP, tá? É a réplica do Jorge Lorenzo. É uma Yamaha, né? Muito linda. É uma mini moto. Tá? É em pequena escala. E vai junto, adesivinhos do canal aí, pra você colar na sua bike, você colar na sua moto, colar no seu capacete. Então é isso aqui que eu vou sortear, galera. Não é muita coisa, mas é de coração. É uma coisa que vocês, né, gostam. Que é moto, que eu também gosto demais. E é isso aí. Então, galera, como vai ser? Feito tudo isso, você clicou em participar, você se inscreveu no canal, você curtiu, você compartilhou. Você automaticamente já tá participando. Beleza. No dia do sorteio, assim que eu fizer o sorteio, né? Não vai ser ao vivo o sorteio. Eu vou fazer o vídeo pelo site do Facebook, né? Do participar, vai ser. Feito isso, o ganhador, eu vou pesquisar direitinho. E ver se ele cumpriu com todas as regras. Se ele não cumpriu com as regras, automaticamente vai ser cancelado o sorteio e refeito um novo. Então é muito fundamental você seguir as três regrinhas que eu disse. E é se inscrever no canal do YouTube, curtir a página do Face. E terceiro, que é compartilhar os nossos vídeos. Beleza? Feito isso, não vai ter problema, você vai tá concorrendo. Então é isso aí. Agradecer a todos vocês mais uma vez, aos 10 mil inscritos. Muito obrigado mesmo, de coração. Aqui atrás está o meu setup, né? Onde eu tô gravando, ainda tem algumas melhorias que eu vou fazer. E é isso aí, galera. Obrigado e boa sorte.